Música Bem-vindos ao primeiro edifício de construção híbrida da Península Ibérica. O meu nome é Pedro Lopes e hoje serei o vosso guia nesta apresentação em que procurarei mostrar a experiência do grupo Casais na industrialização da construção. Este termo de edifícios híbridos vem da combinação madeira-betão, sendo esta uma alternativa que beneficia duplamente o ambiente, quer pela redução de pelo menos 50% da utilização do betão, quer pela utilização da madeira enquanto sequestrador de carbono natural. Nós, no grupo Casais, vemos a madeira como um produto fundamental para a sustentabilidade do nosso setor. Em fevereiro de 2022 foi lançada a primeira pedra deste complexo, que inclui um hotel bebê com 95 quartos e 44 estudos para arrendamento e um espaço comercial também. É o primeiro edifício de construção híbrida da Península Ibérica, utilizando madeira de engenharia e apenas um terço do betão de um edifício tradicional. Trata-se de um projeto em que incorporamos todas as soluções que temos vindo a desenvolver em prol de uma construção industrial sustentável, onde conseguimos fazer estes dois blocos em oito dias, portanto, oito dias o primeiro bloco e passado o mês mais oito dias para o segundo bloco, os ganhos de prazos provém da possibilidade de fabricarmos as lajes e as fachadas, ao mesmo tempo que a obra se encontra numa fase de escavação e fundações, o que, em conjunto com outras soluções off-site do grupo, permite uma redução de prazo de estimativamente 40%. Fazer um projeto destes, em que nós, o trabalho, conseguimos reduzir em bastante tempo o prazo, vemos a alegria até das pessoas, porque a industrialização e o próprio sistema CRIP, principalmente, foi montado com menos gente, menos mão-dobra, gente já com outro ânimo, porque nós temos aqui situações, então nós estamos a substituir o CRIP, um sistema de betão tradicional, onde os trabalhadores teriam a andar com elementos pesados, estariam a andar à intempéria, isto foi muito mais grave a montagem. E depois, toda a qualidade do sistema, a possibilidade, diminui muito o risco, e logo isto é um projeto para se repetir e aconselho a toda a gente. Sabemos que as ideias vêm de todos os lugares. Nós, no nosso grupo, temos uma estrutura que nos permite capitalizar o conhecimento acumulado, mais de 64 anos de atividade, e também aproveitar a diversidade das geografias onde estamos. Pensar grande, começar pequeno, no exemplo da Blufado, ir tomando pequenos passos incrementais. Cada bloco tem um total de 34 lajes, lajes de 3 metros por 8 e 3 por 6, e 48 elementos de fachadas, temos aqui fachadas com 6 metros e com 9, que são entregues em obra já com caixilho e o vidro integrado. A título de curiosidade, precisamos de 36 transportes por edifício para entregar aqui neste local de obra todas as peças deste puzzle. Esta solução é composta por pilares duplos do lame, a fachada não é estrutural, o que permite uma grande flexibilidade, as lajes são lajes híbridas, que são compostas por vigas do lame, onde depois assenta uma lâmina de botão. Temos os WCs já com revestimentos e infraestruturas industrializadas na Blufado, as racks da Blumeb, portanto, do nosso ponto de vista, há aqui uma convergência de tecnologias e de soluções para que possamos tirar o máximo partido de uma das grandes vantagens destas soluções industrializadas, que é a redução do prazo de obra. Quando nós olhamos para a construção, é algo que nos assusta, porque em termos de emissões para a atmosfera, temos à nossa frente o setor da energia, temos à nossa frente também a mobilidade, mas todos eles têm estado a fazer um investimento massivo para deixar de ser aquilo que são. Por isso, quando a construção vem em terceiro lugar e pouco se está a fazer, assusta porque podemos nos tornar rapidamente os primeiros emissores para a atmosfera. Por isso, quando nós olhamos para a sustentabilidade, no fundo, tem a ver com esta razão de existir da construção. Nós existimos para servir a sociedade, as necessidades da sociedade, a casa, os hospitais, as infraestruturas. Por isso, nós transformamos o meio ambiente. Ao transformarmos o meio ambiente, temos que o fazer de uma forma consciente, mas, por outro lado, temos as pessoas que necessitam de algo também que seja compatível com as suas necessidades. Por isso, para nós, sustentabilidade é olhar para todo este equilíbrio, estas interfaces entre o meio ambiente e o espaço construído e depois olhar também para o espaço construído e, nesta interface, também com o humano, que é quem, no fim do dia, gera a necessidade da construção. Por isso, sustentabilidade é colocar todas estas três patamares em equilíbrio. O que é que levou o grupo de casais a escolher a CRI, enquanto parceira, e, concretamente, para este projeto, uma solução construtiva estrutural? Encontrámos, num evento, em que era sobre tecnologia, sobre construção, sobre o futuro, e, rapidamente, deu para perceber que a CRI e os seus fundadores tinham um mindset muito parecido ao nosso. Um alinhamento estratégico. Um alinhamento, ou seja, para trabalhar de uma forma colaborativa e ter impacto de uma forma duradoura, a primeira parte é cultura. E nós damos muito valor à cultura, por isso, quando estamos a recrutar alguém, cultura, 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 por isso, parcerias também, a cultura tem que lá estar. Por isso, essa foi a base. Ou seja, sentimos que havia um alinhamento cultural em termos de princípios da empresa, princípios de pessoas e, também, um encaixe do modelo de negócio. E, de facto, o que eles também fizeram é algo diferente daquilo que estamos habituados, porque, em vez de pensarmos em estruturas top-down, grandes corporações que querem controlar tudo, eles montaram uma solução cooperativa. Ou seja, nós próprios temos modelos de gestão distribuídos, estão muito baseados na colaboração, e esta rede alargada com exposição a continentes diferentes, com saberes diferentes, tem um potencial muito grande, porque, não só no desenvolvimento contínuo da própria solução, como também no contributo, é sempre a somar. Se está a chegar a um ponto, tem que pode ser exponencial o resultado da partilha de conhecimento e até de trocas comerciais. Por isso, temos aqui uma solução que pode ser, de facto, integrada. E a CRI trouxe isso e estamos satisfeitos com a parceria. E achamos que vai crescer em número de parceiros e em valor acrescentado e em notoriedade. Relativamente aos exteriores, estamos aqui com os edifícios do futuro, descarbonizados. Eles não têm que ser todos iguais. Para isto, nós acreditamos que a parceria com todos os agentes do setor é fundamental. Todos nós queremos que isto sejam edifícios interessantes, tanto do ponto de vista das fachadas como da organização interna de espaços. Edifícios, para nós isto é muito importante, edifícios onde existe flexibilidade para os tornar únicos. Estamos a falar de construir utilizando estes elementos pré-fabricados, com soluções que são destandarizadas e planeadas ao detalhe. A abordagem modular desta solução CRI permite uma maior liberdade no desenho, especialmente na concepção de fachadas e espaços interiores. Os arquitetos podem escolher entre várias opções de métrica, tanto a nível do corte horizontal como vertical. Todos os componentes do sistema são famílias BIM, que estão interconectadas com um alto nível de detalhe, o que permite depois uma maior rapidez e eficiência no desenvolvimento do projeto, além de cumprirem, obviamente, as regulamentações ambientais. Portanto, no exterior, existem também um sem número de opções, com diferentes restimentos, podendo inclusivamente até ter varandas. Nós, desde o início, quisemos fazer um edifício inovador, sobretudo no que tem a ver com a sustentabilidade ambiental, mas também pensar logo aqui em todas as soluções que temos investido em termos de inovação, de pré-construção, de standardização, de colagem muito direta àquilo que estamos habituados a ver na indústria automóvel, ou seja, que isto seja mais uma assemblagem por componentes, tal como qualquer outro tipo de indústria. Arquiteto, o que é que nos pode dizer relativamente ao processo de desenho? Todo o projeto foi modelado em BIM, como é que isto foi articulado, como é que isto foi feito? Há sempre uma primeira fase que tem a ver com a concepção do edifício, obviamente que para tal é preciso analisar bem o local, é preciso ter em conta de todas as circunstâncias, relevo, clima, questões sociais, enfim, ansiedade, questões culturais. Depois de definirmos essa componente mais conceptual, partimos logo para o BIM, para a modelação 3D daquilo que sucediam os volumes do edifício. Essa modelação é extremamente importante porque conseguimos negociar, inclusive, discutir, inclusive, com o município, com as entidades públicas, o impacto que tem no local e a partir daí começa-se sempre no ambiente BIM a modelar todo o edifício e todas as componentes, desde a arquitetura, desde todos os componentes que virão nas especialidades e é um processo que só termina mesmo quando o edifício estiver construído todo virtualmente. Portanto, aquilo que nós vemos hoje no edifício foi até o último detalhe modelado virtualmente com o objetivo de verificarmos que não há constrangimentos, de que não há sobreposições, não há erros no final desse processo virtual. É novamente tudo desmontado em 2D para que partimos para um processo mais de preparação de fabrico ora para a fábrica, a maior parte para a fábrica, ora para o local de obra. Relativamente aos interiores, rastreáveis e reaproveitáveis, temos práticas de fabricação e andamento. Sublinho aqui a nossa capacidade para soluções integradas, com o BIM como plataforma transversal a todas as fases, antecipando problemas e gerando soluções. Relativamente às especialidades, é fundamental aqui o potencial de integração, as tubagens, as cabelagens verticais, deverão estar preferencialmente localizadas no núcleo central e depois serem distribuídas horizontalmente ao longo da planta do edifício e aqui a palavra base é otimizar. Concentrar as tubagens e as cabelagens, temos aqui um exemplo neste edifício ter os WCs das cozinhas junto aos corredores e às próprias foretes e a aproximação de promada e distribuição vertical, permitindo depois percursos de tubagens muito curtos e otimizados. espero que a informação partilhada tenha sido interessante para que possamos em breve desenvolver um projeto em conjunto que contemple estas soluções industrializadas, tanto a CRI, a parte estrutural e a própria fachada, incluindo caixinhos e vidro, como todas as soluções interiores que desenvolvemos e aplicamos neste projeto. Legenda Adriana Zanotto